No episódio anterior... Eu pego a danada! Ô Zé! Ô Zé! Não ia ter os parentes que Iam estar chegando de hoje da cidade? Uxi, mano! Rasga! Né que eles tão chegando, moço? Eu bem acredito que chegamos na praia! Cadê a cidade grande? Vocês sabem quem vem pra cá? Desembucha logo! É o primo da Rosinha que tá chegando aqui nessa paragem! Ué, quem são vocês? É, eu sei dinheiro da cidade! Ai, meu Deus! Eu mereço essa gente! E aí, vocês vão levar a gente de carro, de moto? De carro, de moto! É de carroça, senhora! Carroça! E isso aí, mano? É o quê? Deixa de pavulagem, pequenazinha! Você tá dizendo que eu tô parecendo um pavão, é? Escuta, só vou usar essa roupa porque eu esqueci minha linda roupa lá em casa! Mas tu tá bonita! Se tu tá dizendo, primo, então tá bom! Só me explica uma coisa, o que é pavulagem? Uma menina metida e cheia de frescura! Por quê, primo? O que mesmo que você disse? Por quê, primo? Começou a me falar pra ela o que você pediu! Tá me achando que eu sou uma menina metida e cheia de frescura? Eu não sou não! Vai entender sim da cidade! Vambora! Menina metida! Ai mamãe, ele me deixou sozinho! Maravilha da flor que espera, beijo do beija-flor que será Simplesmente tocar o teu botão! Maravilha da flor que espera, beijo do beija-flor que será Simplesmente tocar o teu botão! Música Vocês não olham por onde anda, não? Passou um trator aqui ou foi? Que nada! Foi um tranco! Vocês não olham por onde anda? Pequenas linhas lesas! Me diz o que é lesa! Lesa é tua! Eu sou lesa? O que é isso? Podia ser menina da cidade mesmo, menina doida! Bota a doida nisso! Ora seu! Siria, meu bem, Siria Eu estava dormindo, veram me acordar Siria, meu bem, Siria Eu estava dormindo, veram me acordar Siria, meu bem, Siria Primo! Ai que bom ver vocês! Ai quem trouxe vocês? Moi amo! Ai amorzinho! Mas depois eu te dou um piranha e sair com o tamatá! Diego! Você tem o que? Redupe, mano! Redupe que não tem nada não! Eu tive que vestir essa roupa no meio do caminho Tive um monte de pernilongo me picando das pernas Perne o que? Mosquito! Você não sabe o que é mosquito? Ah! Carapanã! Pois é, isso mesmo! Tá, mas não esqueça com isso não! Tá com fome? Hum, muito! Eles tem comida aqui! Ô Zequinha! Ô Zequinha! Que é que tu quer? Cadê a tapioca que eu mandei tu arrepiar? Ah, desculpa ai, mas acabou a tapioca! Tenta matar! Ah, desculpa ai, mas acabou a tapioca! Tenta matar! Ah, desculpa ai, mas acabou a tapioca! Ah tá, quer dizer que acabou o chibé! Ah não, o chibé tem! Ah, que bom! Ah, servei pro pessoal! Ah, só não tem uma coisa! O que? A farinha! Moninha! Moninha! O que foi, Moninha? Tu nem sabe da nova! Desembucha logo! Adivinha quem chegou aqui no interior? Tá me achando que eu sou o que? Adivinha? É o Breno! É o Breno que chegou! Aquele gatinho! Ai, eu não acredito! O Breno! Ai, eu me lembro quando eu conheci ele! Mas como foi? Caiu um ninho de cava na minha cabeça! Sai, correndo pela mata tipo uma mocura! Ah, tu já tinha me dito! Vinha correndo e a rima de costa nele! Tu nos olhou bem no fundo do barro dos olhos dele! Ih, gamou no cava! Ah, foi tão bonito! Pena que no dia seguinte o danado foi embora! Mas dessa vez não vai não! Ele não vai arredar o pé daqui não! Meu grande amor! Se ele já foi eu também vou! Onde estará meu grande amor? Tá com saudade eu também tô! Onde andará meu grande amor? Se ele já foi eu também vou! Onde estará meu grande amor? Tá com saudade eu também tô! Te quero chegando, sorrindo as o meu sonho lindo! Tô te curtindo! Te beijo chegando, brincando, abraçando, beijando! Tô te amando! Janzinho, Janzinho vem cá! Eu? Mas quem eu tô chamando é claro que é tu! Só tá tu aí! Vem aqui! O que é que tu quer com eu? Tá vendo ele aqui atrás? Quem? O menino da cidade? É ele mesmo! Dá um recadinho pra você! O que? Tu disse aqui pra ele! Porque ele é a flor da minha saizeira! Tá bom, eu vou lá! Ô da cidade! O que que tu quer baixinho? A Vina Gada tá ali atrás? Sei, eu conheço dela! Ela mandou te dar um recadinho! Recadinho? Pra mim? O que ela disse? Ela disse que tem a flor da saizeira dela! Então manda esse aqui pra ela! Diz que ela é borboleta do meu coração! Tá bom! Tu és a rosa e eu sou o beija-flor! Que? O que que ele disse? Ó! Ele disse que tem um baile do morcegão! O quê? Ela nasceu! Essa doeu! Bom dia! E aí? O que que ela disse? Bom dia! O que que ela disse? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia!